É, jogou o Paulinho, jogou o Paulinho, jogou o Paulinho, participação, o Ian, o Ian é horrível Ação bem esses garotão, né? Vamos, 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 vamos. Perdeu duas voou Olha, aí eu Peguei com essa dupla aqui, primeiro jogo Fumo Aí fui com ele, ganhei Aí eles perderam, aí na repesca Aí peguei de novo Olha o Ian se cagou todo na roupa Olha o Ian, não pode não Gritar não, é torcer não Sim, deixa o cara gritar Ô Maguinho, tá nervoso, hein É contra, pô, é contra É contra É cajuairense agora, pô É isso, você falou com o pai agora Já quer ficar com a patina É não, você foda com o Igor É a primeira parte de patina Carro com briga Ah, velho, se não for assim, né O Igor, né Não Não, fazemos o ar Não, fazemos o ar Não, sabe 4, 2, é 4, 2 5, 1 Eu vou caconar que nem um Valdir Quer? De graça Fácil De graça Essa bola tá foda Tá tudo despelando aí Muda o percurso da bola A areia tá tão gelada nesse mundo aí Vem, Genilso, vem, Genilso Isso, Genilso De graça Ei, Igor Ei, ei, ô Igor Tive a oportunidade de fumo Isso aí, Genilso Isso aí, Genilso O bom daqui é que tá geladinho o sol Poxa, afinal Bora, Genilso Porra Ele é uma cinquenta nesse Oito seis de hoje Sete e três, aliás É É, horário Só quem pega esse aí é o pé Só quem pega esse aí é o pé, Genilso Só quem pega esse aí é o pé, Genilso Só quem pega esse aí é o pé, Genilso No meio, no meio, no meio Vai puxando pro Mago Isso Bora Calma, Genilso Não dá não, dá não Placar, placar Sete e quatro, Leine Ô pai, o que é isso? Ô pai Ô Ô Tá torcendo pra pretinha, porra O que é isso? Vamos virar Gol Boa Mago Olha aí Não, não Rapaz Foi pressionar o cara? E aí Vai perder a colega Vai perder, né Vai perder, né Vai perder a colega Vai perder, né Não é Não é É o pé, homem Despeça o ritmo Despeça o ritmo A para a bora fora O que o babapeste a bola fez, amor? Olha só o que o babapeste Geniço, essa bola é muito baixa Tira a cabeça, bota a coxa Não põe o fogo Andamos, os caras ganham Fez a lenda agora 10 a Erra, filho da peste Erra O Igor, pingo de meio cai Sem confiança O Igor Os caras treinam Lá na União É aqueles de lá Não, porra, são de branquinha Mas vão para a União Joga há muito tempo Não, porra Joga o maguinho que tem ali Tem balança a cabeça aí, amor Aquele que está lá no portão 14 anos Fiz a peste O Igor O Igor tem que ser palo assim mesmo Para dar zoada Tá Tá se fudendo eu aqui no sol É não, é Vai, vai, vai Bora Os caras são de pé Os caras são de pé É eco Os caras são de pé Os caras são de pé Aos contratação Aos caras são de pé Aos caras são de pé Aos caras são de pé O Igor Aos caras são de pé Aos caras são de pé